E Daniel assentou no seu coração. Coração aqui não é órgão. Coração aqui é a sede dos pensamentos, a mente humana, a vontade e os sentimentos. Se passar só pela tua mente, você vai racionalizar as coisas. Não vai dar certo. Se passar só pela tua vontade, você vai fazer o que você deseja. Também não vai dar certo. Se você decidir coisas fundamentais da sua vida só baseado em sentimentos, nas emoções, também não vai dar certo. O primeiro conselho que eu te dou, eu vou falar sobre o poder da decisão. E Daniel assentou no seu coração. Isso é, decidiu firmemente. É o significado disso. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar, com 15 anos de idade. Para você ter uma ideia do panorama da história, a Babilônia era a capital do Império Caldeu. A Babilônia é uma das maiores maravilhas da história da humanidade. Um império poderosíssimo. Com tecnologias, jardins suspensos da Babilônia, coisa famosíssima. Daniel está inserido. Ele estava a mais de 2 mil quilômetros. Ele veio na leva de cativos. Quando o imperador invadiu, Judá e trouxe para o exílio o povo de Israel. E Daniel pertencia à linhagem de nobres, de família real dos nobres. E ele foi trazido. E como ele pertencia a uma elite judaica, ele foi treinado com um grupo de jovens durante três anos para poder ser apresentado e servir ao imperador. Essa é a situação que você encontra. Ele estava na Nova York daquela época. Para você entender a panorâmica da brincadeira. Ele estava no centro do mundo. É o lugar que você encontra todo tipo de nacionalidade. Daniel estava na Nova York daquela época. No centro do mundo. Cultural, econômico, financeiro. E aqui diz que ele decide firmemente. Então vamos lá. Se você quer decidir firmemente tomar decisões sérias, de questões sérias da sua vida, eu vou te dar aqui como é que você toma decisões sérias. Primeiro, o próprio texto. E Daniel assentou no seu coração. Coração aqui não é órgão. Coração aqui é a sede dos pensamentos, a mente humana, a vontade e os sentimentos. Então, todas as vezes que você quiser tomar uma decisão séria, tem que passar pela tua mente, pela tua vontade e pelos teus sentimentos. Se passar só pela tua mente, você vai racionalizar as coisas. Não vai dar certo. Se passar só pela tua vontade, você vai fazer o que você deseja. Também não vai dar certo. Se você decidir coisas fundamentais da sua vida só baseado em sentimentos, nas emoções, também não vai dar certo. Então, decisões fundamentais da sua vida tem que passar pela tua mente, pela tua vontade e pelos teus sentimentos. É o texto que está me dizendo aqui. Segundo lugar, né? Primeiro, ele assenta no seu coração, na sua mente, vontade e sentimentos. Ele envolve tudo isso. Eu estou tomando uma decisão na minha mente, na minha vontade e nos meus sentimentos. Tem gente que toma uma decisão na mente, mas não vai a sua vontade e os seus sentimentos. Aí sai da igreja, toma quieto. Não, não, eu estou pensando aqui, eu tenho que entregar minha vida a Cristo mesmo, eu tenho que ser um grande fiel. Mas aqui, daquela porta para fora, volta tudo igual. Por quê? Porque não envolveu a tua vontade nem teus sentimentos. Segundo lugar, para você tomar decisões fundamentais na sua vida, você precisa fazer uma escolha. É o que Daniel fez. E quando você faz uma escolha, você precisa ter conhecimento, análise e pesquisa. Por que você está escolhendo? Por que Daniel estava escolhendo não se contaminar? Porque ele foi pesquisar a origem da comida e da bebida da Babilônia. Os outros jovens chegaram e viram aquela beleza, aquela comida fenomenal, com cheiro espetacular, com gosto fantástico, bebida de tudo que era tipo, entraram. Mas Daniel disse, não, o que está por trás disso daí? Ele foi pesquisar, ele foi analisar e ele descobriu que a comida e a bebida na Babilônia eram oferecidas a demônios, a ídolos. Então, agora sim, ao pesquisar, ao analisar, ao tomar conhecimento, eu posso fazer uma escolha. Não é uma escolha do mundo da lua. Terceiro lugar, para você poder decidir algo, tem que ter uma coisa chamada determinação. É isso que eu quero? Custe o que custar, eu vou em frente. Então, quando você decide, passa pela sua mente, pela sua vontade, pelos seus sentimentos, você vai fazer uma escolha e você vai determinar. Custe o que custar, é isso aqui que eu quero. E aí você vai fazer uma outra coisa, firmeza. Vou manter, não vou desistir. E aí você vai ter que fazer uma outra coisa, porque até aqui está no campo do abstrato, mas tem que vir para o concreto. Decisão não é no campo do abstrato, você tem que tomar uma atitude, é a ação, é o concreto. O que que Daniel faz? Qual é a atitude, Daniel? Qual é o concreto, Daniel? Não coma essa comida e nem beba essa bebida. Só como legumes e bebo água. Acabou o papo. Isso é o concreto, é o real. Então, mente, vontade, sentimentos, escolha, determinação, firmeza e atitudes. Pode gravar isso aí, moçada. Deixa eu lembrar aqui o que o pastor falou, já que ele deu conselhos indispensáveis para uma vida vitoriosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto